Há quase três anos o Sajux realiza atividades em Farroupilha. O serviço é prestado através de agendamento no núcleo da Universidade de Caxias do Sul, no município, e na Coordenadoria da Mulher. Cerca de 170 ações estão em andamento, com uma média de 60 concluídas por semestre. Grande parte do trabalho está na vara de família. As principais ações são de alimentos, execução de alimentos e divórcio, dissolução de sociedade de fato. O destinatário é a população de baixa renda, cuja renda familiar não ultrapassa quatro salários mínimos. Então, na universidade, aqui no nosso núcleo, é a população do entorno. E, nas quartas-feiras, do meio-dia às três, nós atendemos na Secretaria de Assistência e do Trabalho. Ali, nós temos, então, um público mais diversificado em função da possibilidade de acesso. Mas os critérios são os mesmos. O convênio firmado entre a Prefeitura e a Universidade, os critérios de atendimento são os mesmos. É a população que efetivamente necessita desse atendimento e ele acontece, então, uma vez por semana lá com a nossa equipe. Nós deslocamos um aluno, vamos para lá, atendemos e aqui a gente realiza o serviço. Mas o atendimento é feito lá nas quartas-feiras por agendamento, como é feito aqui. Na área do direito de família, nós entramos com todas as ações. e ações possessórias, inventários, também na área de família. O que nós não fazemos é o direito penal. E as ações de reparação indenizatória, porque essas os advogados da comunidade podem fazer, porque a reparação, então, ele trabalha pelo risco, porque a reparação é indenizatória. Essas nós não fazemos. Agora, todas aquelas que são de jurisdição voluntária ou as contenciosas na área de família ou das ações possessórias, essas nós fazemos todas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.